Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e muito tenso as eleições que irão acontecer nessa segunda e terça-feira, dias 1 e 2 de fevereiro, porém, estamos na expectativa, segundo analistas, de que o auxílio emergencial poderá ser debatido com o resultado dessas eleições. Lembro que a continuidade do auxílio emergencial quebraria o Brasil, quem disse isso foi o presidente Jair Bolsonaro, porém, as eleições, o resultado das eleições no Congresso pode voltar aos debates e a possibilidade é muito grande, segundo vários parlamentares. Olha, eventual retomada do auxílio emergencial que foi encerrado em dezembro tem sido objeto de discussões desses candidatos ao comando da Câmara e também do Senado. Tanto daqueles que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro, que é o caso do Rodrigo Pacheco no Senado e também do Arthur Lira na Câmara dos Deputados Federais, quanto a oposição. O Baleia Rossi e também o André Janunes, que são candidatos de oposição também à Câmara dos Deputados Federais e a Simone Tibete também, que faz oposição e é candidata ao Senado Federal. Porém, o presidente Jair Bolsonaro, na última quinta-feira, ele tinha dito durante sua live que a continuidade do auxílio emergencial vai quebrar o Brasil. E aí vai ter uma série de outras consequências desastrosas, no momento em que os principais candidatos às presidências, tanto da Câmara quanto no Senado, estão defendendo sim a discussão de algum tipo de ajuda para quem ficou sem renda nenhuma durante essa pandemia do novo coronavírus. Bem, em transmissão da sua live semanal, o presidente lamentou novamente as mortes e infecções pela doença, mas disse que é preciso conviver com a Covid e que não se pode destruir empregos. Destacou mais uma vez que a capacidade de endividamento no país está no limite. Ele disse o seguinte, lamento pessoal, quer que continue o auxílio emergencial, mas vai quebrar o Brasil. Vem inflação, descontrole da economia, vem um desastre e todo mundo aí vai pagar caríssimo, disse o presidente durante sua live. Uma eventual retomada do auxílio emergencial, que foi encerrado em dezembro, tem sido objeto de discussões desses candidatos ao comando dessas duas casas legislativas com força na agenda política, no retorno dos parlamentares ao trabalho a partir de amanhã, segunda-feira, dia 1º de fevereiro. O presidente voltou a criticar restrições de movimentação de pessoas e de abertura de estabelecimentos impostos por governadores e prefeitos que visam a reduzir o contágio do coronavírus. E tudo isso só vai piorar a situação, porque é um leve traz. Mais uma vez o presidente defendeu o tratamento precoce de pacientes com a doença com o uso de medicamentos que não tem comprovação científica da sua eficácia. E aí ele vem dizendo que tem que encarar a vida e, lamentavelmente, o auxílio emergencial acabou em dezembro. Mas é aí que fica a questão. Vários comentaristas, especialistas já vêm dizendo que esses candidatos às eleições, tanto na Câmara quanto no Senado, eles já levantaram a bandeira de volta, ou seja, de que haja sim um debate devido ao atraso na vacinação, devido à necessidade de um tempo para que seja imunizada toda a população. E eles, tanto os candidatos da oposição quanto os da situação, os que são a favor e contra, defendem e têm o mesmo pensamento que deve acontecer, deve ter um tipo de ajuda. E qual seria essa ajuda? Continuar com o auxílio emergencial. Alex, isso será promessa desses candidatos ou não? Bem, comentaristas e cientistas políticos que convivem com os corredores e acompanham profundamente essa situação, dizem que há pressão muito grande para que volte com o auxílio emergencial. Por isso, eles vão colocar em debate se vai ser aprovado ou não, aí é outra história. Vocês lembram do Rodrigo Maia, que prometeu e não cumpriu, não colocou aí em pauta? Diferente desses aí. Pelo menos, segundo os analistas, dizem que esses que forem eleitos, tanto na Câmara quanto no Senado, têm o compromisso de colocar em pauta, sim, essa continuidade do auxílio emergencial. Olha, Alex, isso pode acontecer quando? Lembra, segunda e terça, dias 1º e 2º de fevereiro, ou seja, amanhã e terça-feira vai ter as eleições, e assim que sair o resultado, a gente já vai acompanhar quais serão as prioridades. E esses candidatos dizem que a prioridade é ajudar logo as pessoas humildes. E aí seria o quê? Questão de uma semana para colocar em pauta, para decidir, para votar, para debater? É isso que a gente vai estar acompanhando tudo. É possível? É, se for aprovado, poderá votar agora no mês de fevereiro? Dificilmente, mas nada é impossível. Poderá acontecer o quê? A volta de um auxílio, se eles debaterem e aprovarem? Talvez mês de março, o negócio é acompanhar. Qual é a sua opinião? Você acha possível? É possível votar com o auxílio emergencial? Ou a essa altura do campeonato, como o presidente é contra, não tem nenhuma possibilidade, não tem nenhuma chance? Dá a sua opinião a respeito disso. Essa quebra de braço, será que o Congresso tem mais poder ou não? Não esquece de dar um joinha, de dar um like aqui, é importante você fazer isso. Dá essa morazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui o nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, viu? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Facebook. É importante que mais pessoas possam ser alcançadas com essas informações. É possível votar com auxílio? O presidente já falou. Não há continuidade do auxílio emergencial, porque se continuar, vai quebrar o Brasil. Porém, os candidatos, tanto na Câmara quanto no Senado, já pensam diferente. A gente vai voltar para debater, porém, com alguns meses. Seria mais dois, mais três meses, até toda a população ser vacinada. Esse é o pensamento desses candidatos. A informação aqui é de primeira e o principal é verdadeira. Doa quem doer. A gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, para a sua reflexão, para a sua informação, o verdadeiro resumo do que está acontecendo e você, lógico, tira as suas próprias conclusões. Eu estou lá no Instagram, pessoal, lá no blog. Blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá no Instagram, Blog Alex Silva. Abraço forte. Não esquece, compartilhe isso aí e dá a sua opinião. É possível ou não a volta do auxílio emergencial? Tchau.